Uma profissão de risco. Se alguma coisa der errado, isso pode ser fatal. O que passa pela minha cabeça é o valor que eu dou à minha própria vida. Olha só gente, olha só, todo mundo sabe o que é um eletricista, profissional que troca uma simples lâmpada caseira, arruma fios, toma choques de 110, 120 e hoje vocês vão poder conferir o que é a nossa profissão. Essa é uma profissão muito perigosa. Ele trabalha em linhas de transmissão e subestações. Faça serviço em geral de linha viva até 138 mil volts. Ele trabalha com linha energizada e no momento ele está fazendo um trabalho de uma conexão do cabo com a linha desenergizada. O que acontece quando os acidentes ocorrem é que as pessoas pensam que o circuito está desligado e na realidade esse circuito muitas vezes está energizado. Tanto é que as pessoas muitas vezes passam por cima de passos importantes das tarefas em termos de segurança do trabalho e sofrem acidentes. Nessa hora muita atenção porque esse é um detector de aproximação, ele não pode tocar no cabo. Pega apenas o campo magnético causado pela energia. Veja, esse lado está realmente desligado. Ele inicia a escalada para a instalação do aterramento. Acabou de efetuar o aterramento. Estamos iniciando o processo de conexão dos cobros condutores. O Mário está em cima na sexta para poder fazer a conexão do cabo. Então eu vou isolar em cima. Aí agora eu vou dar o procedimento. Onde eu vou tocar em cima ali está tudo energizado. Aqui é 13.800 volts. A gente trabalha aí às vezes a 60 até 180 metros de altura, né? Um risco muito grande. Estamos iniciando a escada Trapédia, que vai dar sustentação para o eletricista para a saída do cabo. Efetuado o aterramento e saída da escada, os eletricistas se preparam com o equipamento de segurança. Eles vão sair na torre. Na execução da manutenção, ele vai estar virado na posição sobre o cabo. O eletricista está posicionado do lado de baixo do cabo. Ele vai subir para poder fazer a manutenção do equipamento. O Rodrigo é o segundo homem saindo na frente. Eles vão retirar o helicoidal, fazer a sua averiguação e retorna. É feita a averiguação no cabo condutor e no amortecedor helicoidal. O cabo está em perfeita condições e agora eles vão retornar com o grão. A linha está em perfeita condições. O maior desafio é superar o medo da altura. E manter a calma na hora do serviço, mesmo em situações de alto risco. Vocês imaginam que todo o serviço que vocês acompanharam até agora, que é a escalada na torre, saída em cabo, é o serviço mais perigoso dentro da empresa? Vocês estão enganados. O serviço mais perigoso é o serviço que será executado agora pelo eletricista G5. Ele vai entrar ao potencial, que esse potencial vai estar passando 138 mil volts da linha, vai estar passando sobre a superfície do corpo dele. O dia para um tipo de serviço desse, ele tem que estar como hoje, um dia ensolarado, com um nível de umidade, como vocês podem ver no aparelho. Nós estamos abaixo de 85%, que é o limite nosso para trabalho. E a temperatura em torno de 22 graus. Nesse processo, o eletricista, ele tira toda a impureza do andame com uma planela embebecida com acetona. E, em seguida, é executado o teste de isolamento dele. A isolação tem que dar dentro do verde, que é a isolação aprovada. E, se ele der entrando no vermelho, a isolação está com baixa isolação. Então, ele é reprovado. Ele não pode usar nesse tipo de serviço. Sem essa roupa, você não pode nem aproximar dos cabos, que tem uma distância de segurança para você montê-lo. Essa roupa é feita de fibra de platina. Esse nós chamamos de cordão umbilical. Que é o quê? É o que vai equalizar a potência do cabo com o eletricista. Então, os 138 mil volts que circulam através do cabo vai estar circulando pela superfície do eletricista. Desse momento, faz a conexão do cordão umbilical no cabo energizado em 138 mil volts. O cordão umbilical está sendo instalado justamente para equalizar a potência do cabo, dos 138 mil volts, na superfície do corpo dele. Por quê? Em todo momento ele vai estar em contato com o cabo energizado. Então esse cabo, essa faísca que vocês viram no início, ela não vai ficar saindo a cada contato dele. Então ele vai se posicionar para poder tirar o cabo e colocar a mão no equipamento. Para vocês terem uma ideia do que é esse 138 mil volts, imagine a tomada da sua casa. Você tem 220 volts, onde você pode levar um choque. Imagina essa tensão de 138 mil volts. Então o GC não está preparado, com o cabo já está fora do potencial, onde ele vai fazer a desconexão. O eletricista agora, com o equipamento desenergizado, ele efetua a manutenção no conector. Lembrando que no momento da desconexão, a energia continua normalmente dentro da cidade de Jarinu. Efetuada a manutenção do equipamento, nós estamos voltando com o equipamento ao normal. Lembrando sempre que essa energia de 138 mil volts, que tem capacidade de abastecer uma cidade média de 100 mil habitantes, está circulando pela superfície do corpo do funcionário de ensino. O campo magnético que está circulando no cabo condutor, ainda está interferindo nele. Nessa distância que ele está, se você colocar uma pessoa encostando na bota dele, pode ser fatal também. Uma profissão de risco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho